o vídeo eu não vou passar a namora sumir a esse dia comigo eu sou e aqui a família aí tudo bem com vocês aqui que falou oi pessoal já vai deixando esse like porque hoje estou aqui uma com fraternização aqui um chique com fraternização de um amigo meu uma loja que vende carros aqui garagem mas garagem carro estou aqui na garagem 35 e gachi ura gente aqui em gachi ura está tendo um evento de confraternização tem alguns food trucks e algumas barraquinhas de artesanato só que eu estou falando um pouco alto gente por causa do som o som está bem alto da direita autoral então vou estar mostrando pra vocês um pouco dos carros que estão aqui à venda de carro aqui chegando aqui no evento de confraternização da garagem 35 aqui gente então aqui tem umas barraquinhas aqui de artesanato certo tem uns food trucks ali embaixo e tem os carros à venda ali também pessoal vou começar mostrando no carro aqui depois eu vou mostrar as lojinhas então se o som ficar muito alto aqui eu vou ter que tirar o som e colocar uma musiquinha mas vou estar mostrando os carros para vocês um monte de carro carro para todos os gostos aqui ó ó prius vermelhos gente tem aqua aqui também um aqua azul aqui ó tem uns queijinho queijinho amarelinha aqui ó bonitinho vai aqui ó um n1 tá queijinho outro queijinho aqui da daihatsu tem outro prius vermelho aqui ó 3 prius vermelho 3 prius vermelho para vender o queijinho aqui vários queijinho outro prius aqui prius é o carro mais vídeo né não tem jeito não vou puxar saco não mas ela que eu tenho um prius branco um prius preto aqui tem um que que é isso aqui um camry prata aqui tem um carro da mazda tem um prius alfa ali também vou mostrar todos os carros que tem aqui ó tem uma odyssey nissan marty aqui ó a gente tem um volvo ali quei aqui isso que é uma vaga um aro se eu não me engano isso aqui é uma pallet aqui gente uma pallet não não é da paz aqui é uma da nissan nissan lux tá e aqui a vaga um aro gente todos aqui são o queijinho que de doxa plaquinha amarela tá esse que é um free se não me engano ali é uma alfard uma vel fire são bem parecida né aqui tem um carro da ronda aqui tem um carro da nissan tudo carro grandão porque a família que gente aqui ó chique no último gente aqui ó e assim que eu cheguei no japão eu comprei meu primeiro carro com ele primeiro segundo carro eu comprei com ele e ele não tinha essa lógica e vendia carros na casa dele e cresceu graças a deus e está situado aqui em gachiura a gente já tendo esse evento de confraternização vim eu e a rafa n porque o batman tá aí em que é um amigo faz quase cinco anos que eu não vi tem essa cara lavada cara de pau de disse eu vou fazer parece que nós se viu assim semana passada o único tempo é quanto tempo o rodrigo é isso mesmo quando tem que tá fugindo de mim que fiz alguma coisa é assim peguei ele aqui ó não faz não sabe tem um batman aqui gente é o tamanho do batman não tem só batman não a mulher gato ali rapaz o tamanho do batman aqui cara meu deus do céu e com quem está falando tu me conoces mas não juegueis no 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 e ela sabe que eu não estou jogando que eu quero algo mais e a minha filinha aqui no futuro e a gente tem pastel tá e nesse outro aqui do trembão a gente tem um tem um menu bem variado ali ó tem até caldo de mocotó gente aqui tem churro tá churro comprou churro aliás não sei se viram nos vídeos anteriores é esse mesmo caindo de chuva gente vamos lá comprar churro para ler nada aqui agora gente eu fui reconhecido aqui que vergonha a moça dessa barraca aqui atrás de mim ela tem essa lojinha trabalha com artesanato batman tá aqui atrás de mim aqui agora a gente aqui o batman é mulher gata aqui tá de mim eu já tirei foto com ele vou postar aqui a lojinha de artesanato dela só que eu sei o nome da filha dela que a é a julia tá então ela faz artesanato faz pulseirinha tá gente é aquela princesa que tá com a fé ali ó é a julia eu fiquei com mais vergonha do que ela fez filho não precisa vergonha não queria que a lojinha dela uma pulseirinha mais linda que a outra de uma pamonha pedido da esposa pamonha pega uma pamonha meu Deus não vai a tradicional eu tenho um kit que é duas pamonhas e um curau por mim tá eu vou levar esse um kit que é então as duas tradicional tradicional e doce com queijo doce com queijo é e o e o curau então por mim né tá aqui ó isso aqui é a pamonha do trembão aí se chique no último em amanhã falando eu preciso eu preciso dessa pamonha ó já que tá no vídeo essa do elástico com amarela é a tradicional tá essa do elástico vermelho é a doce tá tradicional normal eu não vou esquecer não é certinho muito obrigado viu Deus abençoe esquece de gravar aqui o evento tá muito bacana tá chique no último aqui nós vai apresentar aí sim obrigado viu Rafa agora assar com queijo tô pega não pegou não esse aqui ó eu não sei da mamãe pega aqui uma nota guarda o resto aqui não tem muito não é um filho é única de 5 nós é assim que ela vai medir o meu Deus do céu tá certo gente olha o tamanho desse vidro de pimenta aqui gente pimenta de tudo quanto é tipo aqui ó e eu acho que essas pimentas que são para vender gente aqui ó e eu acho que é se for vamos perguntar o preço aqui rápido que você vai pegar bolinho de queijo tá então aqui ó tem coxinha de frango bolinha de queijo suco tá e tem pastel pastel e charuto ali ó no menuzinho ali ó charuto mortadena queijo e tomate um bolinho de queijo é um bolinho de queijo é um bolinho de queijo é um bolinho de queijo você consegue alcançar lá e aqui ó aqui ó ó entendeu aí essas pimenta aqui são para vender é para vender quanto que essas pimenta aqui tá certo e aí e aí e aí e aí é aí meu Deus é meu Deus o céu Ela é uma pimenta temperada. Ela não é assim. Muito ardida. Ela é bem temperada. Cara, ótimo essa pimenta aqui, hein? Outra barraca de artesanato aqui da minha amiga Fabrícia. É a Fabi Atelier, tá? Fabi Atelier. E do marido dela, do Rodrigo, tá aqui também, tá? Que, aliás, é meu amigo. Há muito tempo eu vou te perdoar hoje, viu, Rodrigo? Então também tem vários artesanatos, tem pulseirinha, tá? E a Rafa, ele ganhou uma pulseirinha, tá? Da Fabi Atelier, tá? Tem o Instagram, tem o Facebook também ali, gente. Brincos, feito à mão? Tudo feito à mão aqui. Brinco, feito à mão, colares, pulseiras, tem pra todos os gostos, família. Forninhas de queijo, mas é uma bolota de queijo. Rafa, olha o tamanho. Eu tô pegando churros aqui pra mamãe, que a mamãe pediu churros também aqui. Três churros por mil, tá? Não é a primeira vez que eu tô comprando churros deles aqui. Três churros por mil. E eu tô esperando me ouvir já. Baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading In all these photos Caught in the memories And capturing the highlights Just keep on wasting Glass after glass I keep hoping you'll come around Drowning, I'm fighting What, whatever can be found Cause I've given in to All my demons lately You know Might be easier Just to let it go Cut the cables Drowning, I've been waiting for a lifetime I've been waiting for a lifetime I've been waiting for a lifetime I'm fighting for a lifetime Obrigado Obrigado Olá Patinho, olá Patinho, olá Rafa, que bonitinho o Patinho, olha, quanto Rafa? Pai, olha, tem o que, o que que é lá Rafa? Uma garça, é uma garça, tem um monte de patinho aqui. E estamos voltando agora pra casa com chus e com a pamonha e cural, porque eu comprei duas pamonhas e um cural, e estamos levando lá pra dona Lenara, tá? E o vlog continua. Pianças, aproveita, o Rafael quer subir no negócio lá, tô com o negócio aqui pra ir embora. Vai, sobe Rafael, até o topo lá, vai, cuidado hein, pelo amor de Deus. E como é caminho aqui, gente, aqui é o caminho de volta pra casa, tá? Mas aproveitamos pra passar aqui no mercado brasileiro. Lembrei que eu tinha que comprar algumas coisas, aproveitar que é caminho já. Vamos entrar lá, a lejinha aqui de alcatra, tá? Uma lejinha de alcatra, tá? Eu acho que eu vou pegar tomate aqui, aproveitar pra ver quanto que tá o tomate aqui, gente. Gente, o tomate aqui, ó, 138, tá? Barato o tomate, 138, vem 3 tomatão na cara da Rafa, até brilha o olho da Rafa aqui, hein. 138, 3 tomates, é tomate grande aqui, ó, bonito. Batata aqui, ó, 128, um pacotinho de batata também, aí, ó, batatinha, 128. Gente, senona, yaquen, pega um pacotinho, Rafa, ó, yaquen, pacote de senona, barato demais, aqui, ó, pacote de senona aqui, gente, ó, muito barato, família. Achou macarrão de sopa de letrinha aqui, ó, macarrão de letrinha, coloca aqui aqui, ó, Rafa, macarrão de letrinha, vou pegar aqui também, gente, Nescau, tá? Rafa, 298, vou pegar Nescau também, gente. E aqui na frente vai ser inaugurado em breve o novo McDonald's aqui da cidade de Nishio, gente. Novo, vai ser um McDonald's bem grande. Aqui eu já tinha feito um vídeo antes, pessoal, era um game aqui, um game muito grande, parecia uma espaçonave, uma bola prata aqui, enorme. E agora eles vão montar um McDonald's novinho aqui, gente, vou fazer vídeo de inauguração. Meu cara, tá pensando em um banhinho, gente, meu Deus do céu. Pegando as coisas que a gente comprou lá no Brasileiro, pessoal, Nescau, batata, tomate, salgadinho também, cenoura. Vou colocar, vou fazer um bifinho aqui do lado. Vamos fechar aqui, né? Chegou a hora de experimentarem os churros. A Linara já pegou o dela, tá? Vai, Nick, pode avançar no seu, tá? O meu tem o meu aqui. Eu passo muito bem com isso aqui. Vai, Nick, come o seu. Churros. E tem também aqui a pamonha que a Linara pediu. Tem a pamonha tradicional. E a Nick, é bom? Muito? De 0 a 10? 10? 9. 9? Tá caindo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Abre a boca, abre a boca. Ah. Eu pôr pouco pra ganhar o 10, né? Tem a pamonha e o cural, que a Linara pediu. Pamonha tradicional. E essa pamonha aqui, ele falou do que que era, mas eu esqueci. O Nick e o da Rafa. A cara da Rafa. Hum, que delícia, meu Deus do céu. Ah, agora você dá um 10 agora. Já dá do 9. E você, Rafa? Que 10? Um 10. Dois 10. Um 10. Uh... Consolida.